É, Manu, eu tô aqui num dos pontos de atendimento da Enel, que fica no setor Pedro Ludovico, aqui na capital, são três pontos, a parecida também tem um, e todo município tem ali pelo menos um ponto de atendimento. Os municípios que cancelaram ali o carnaval vão atender normalmente nessa terça-feira aí, que seria, né, então, feriado. E muita gente pode participar dessa renegociação aí desde domingo e vai até dia 28 de fevereiro, último dia do mês. Quem vai dar detalhes pra gente sobre esse assunto é aqui o Roosevelt Cantanheide, que é responsável de atendimento aqui da Enel. Roosevelt, bom dia, explica pra gente quem pode participar, tem pessoas específicas que podem participar dessa renegociação? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia, Manuela. Sim, a gente tá fazendo uma proposta de parcelamento facilitada em até 10 vezes, com uma entrada de 10%. Quem pode participar são os clientes residenciais, inclusive quem tem tarifa social do Baixa Renda, clientes comerciais e toda a classe dos clientes rurais. Aonde se pode negociar? Ainda tem uma facilidade que o cliente pode parcelar no nosso site, então ele entra com seu login e sua senha e entra no portal de negociação. Ali ele consegue simular a entrada e os parcelamentos e também pode negociar através do nosso aplicativo, tanto que está disponível tanto no iOS e no Android. Uma outra facilidade também, se o cliente preferir, não consegue fazer o parcelamento no site ou no aplicativo, ele pode comparecer às lojas. Como a Patrícia comentou, estamos com as lojas abertas no período do carnaval, até segunda, terças e quarta-feira ele pode comparecer à loja e fazer esse parcelamento. Quem vem pessoalmente tem que trazer alguma documentação específica? Esse é um bom ponto. Quem só pode realizar o parcelamento, quem é o titular da conta ou possui uma procuração. Então, o cliente, a gente pede quem for ver a loja que venha desacompanhado, para que, como a gente está cumprindo com todas as medidas de segurança, não gere pessoas na fila. Então, precisa ser o titular da conta. Para deixar claro, os pontos de atendimento, eles estão abertos nas cidades que cancelaram o carnaval, Manu, mas a orientação para quem pode é ter esse atendimento de forma virtual, tem o aplicativo que é explicativo ali, tem o site também, tem o 0800, vou até falar aqui, é o 0800 062, deixa eu só terminar aqui, 0... Vou só um minutinho, Manu, vou falar aqui, 0800 062 0196, é o 0800, para quem quiser fazer essa negociação. Lembrando que a Enel faz quatro anos, já está completando esse aniversário de quatro anos, e também é uma forma de, na pandemia, dar essa oportunidade para quem acabou ali se enrolando um pouquinho nas dívidas, já a terceira renegociação nesse período de pandemia, né, Rúzio? Exatamente, a gente sabe que o período de janeiro e fevereiro aparece em várias contas, e a Enel, sempre sensível com todo o cenário econômico que a gente está passando, lançou essa nova proposta de parcelamento, essa vai para a quarta proposta de parcelamento facilitado nesse período de pandemia. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Manu, tá, excelente oportunidade, parcelamento em até 10 vezes, lembrando que é preciso dar uma entrada de 10% aí, não precisa vir até o ponto de atendimento, se puder, faz de casa aí mesmo, pela internet, pelo telefone, tem atendimento ali, pessoal também por telefone, para quem tem essa dificuldade na forma virtual. Então, hoje, tá aberta aí, estão abertas essas agências naquelas cidades que cancelaram o Carnaval. O atendimento aqui no Setor Pedro vai dar às 8 da manhã até às 4 da tarde, mas esse atendimento, esse horário, ele varia dependendo de cada agência ali, Manu.